9 bandeiras no gramado da Arena Corinthians para comemorar os 109 anos do Timão. Com o apoio de 32 mil torcedores, a equipe paulista foi para o ataque. Mas a melhor chance de gol foi do Atlético Mineiro com Ricardo Oliveira, que parou em uma grande defesa de Cássio. Hoje nós temos a melhor defesa do campeonato graças a todo o conjunto. Não é só a linha defensiva ou o goleiro, eu acho que o Corinthians em geral se defende e todo mundo tenta ajudar. O Corinthians respondeu com Matheus Vital, que também deu trabalho para o goleiro Clayton. O Atlético aproveitava o espaço pelo lado direito e levava perigo, como nessa jogada que Cazares furou. Já o cruzamento de Tiara, foi Manuel quem salvou. Já no final do primeiro tempo, Wagner Love quase marcou. Primeiro contra, mas Cássio defendeu. E depois na sequência do lance, lá no ataque, Love não conseguiu encobrir Clayton. No início da segunda etapa, Wagner Love pediu pênalti não marcado. Pouco depois, outra vez Matheus Vital bateu o colocado e quase surpreendeu Clayton. Já no finalzinho, o goleiro do Atlético Mineiro cobrou mal o tiro de meta e deu um presente de aniversário para o Corinthians. Matheus Vital recuperou e passou para Gustago, que tinha acabado de entrar, marcar o gol da vitória do Corinthians por 1 a 0. É até chato, né? Infelizmente o goleiro deles ali errou na cena de bola. O Vital está de parabéns por estar atento no jogo, estar ligado. Conseguiu ali recuperar a bola rápida e achar um lindo passo para mim fazer o gol. Na única que apareceu, você guardou. É, graças a Deus. Dois times grandes, o Atlético com uma equipe muito experiente, que gosta de ficar com a bola. Eu senti o time do Corinthians hoje com a faísca um pouquinho atrasada em relação ao Atlético, na questão de diminuir na marcação. Acho que o jogo de quinta exigiu demais de nós. A gente poderia ter ido um pouquinho melhor na questão sem bola, principalmente o nosso lado direito aqui, não achando espaço, não achando força para trabalhar a área. O Corinthians comemorou o aniversário de 109 anos com uma boa vitória sobre o Atlético Mineiro. Subiu para terceiro lugar na classificação e entrou para valer na briga pelo título do Brasileirão. Olha, o Corinthians, todo o campeonato que entra, entra para disputar e para ser campeão. Lógico que ainda falta muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro, são muitas equipes de qualidade. Só que aí se joga...